Olá, meu nome é Lucas, sou médico veterinário, sócio-proprietário da Tênica Piat Visão e hoje nós vamos abordar sobre os cílios que são invertidos, que são virados para a região da superfície ocular. Tecnicamente falando, a gente tem uma divisão entre esses cílios. Podem ser chamados de distiquíase, de triquíase e cílio equitópico. São alterações diferentes, mas que levam a sintomatologias muito similares. Quais são os sinais químicos, as características que isso pode gerar no seu pet? Esses pelos podem, em contato com o olho, causar desconforto, lacrimejamento excessivo, secreção esverdeada, amarelada, a parte branca do olho pode ficar vermelha. Esse paciente pode apresentar úlceras de córnea decorrente desses perros, o que vai causar um problema um pouco mais grave, um pouco mais sério, onde necessita intervenção o quanto antes para preservar a visão desse pet. E os animais que são mais predispostos são aqueles animais que têm o olho mais exposto, mais para fora, uma proteção menor do olho. Eles têm comumente mais características de apresentar esses cílios direcionados para a córnea. A distiquias e a triquias e o silectópico são alterações que esses animais geralmente apresentam nos primeiros meses de vida e podem, sim, dependendo da gravidade, trazer complicações sérias. Dentre as três, a mais grave é o silectópico. É um perinho que nasce virado para dentro do olho da pálpebra e isso pode, na maioria das vezes, causar uma lesão de córnea, uma úlcera de córnea. As outras alterações, a triquias, que são pelos que nascem virado para dentro, mas que são pelos da região normal, anatômica, que nascem virado para a córnea, e a distiquias, que são vários pelinhos que têm na rima pálpebral, eles podem causar também lesões, mas com menos frequência do que o silectópico. O que é importante é que se o seu paciente, se o seu pet apresentar essas alterações que foram comentadas anteriormente, você tem que levar o seu veterinário de confiança para ele fazer o diagnóstico, se esse paciente, se esse pet tem ou não esses cílios virados para dentro para que ele indique o melhor tratamento possível. Em alguns casos, mais ou menos, nós podemos instituir o tratamento apenas com medicações tópicas para diminuir o atrito desses pelos, para dar mais conforto para o paciente, mas tem casos que é indicado cirurgia, onde se faz a remoção cirúrgica desses pelos, muitas vezes associado com também o folículo piloso para que não cresça novamente, ou algumas outras técnicas, como cautelização, por exemplo, desses pelos. Então, existe o que pode ser feito para melhorar, para amenizar os sinais oftalmicos do seu pet. Se você observar alguns desses sinais, ou observar a tampeira virada para dentro, não deixe de consultar o seu veterinário para ele te orientar e ver qual é a melhor opção de tratamento para o seu pet. Um abraço a todos!